Como eu já trabalho nesse mercado há mais de uma década, recrutando profissionais de tecnologia para as principais empresas do mercado, eu consigo dizer quais são as minhas maiores dificuldades em encontrar essas pessoas. A dificuldade número um, com certeza e de longe, é o idioma. Então, o inglês, principalmente, ainda é o nosso maior dificultador, a nossa maior barreira para encontrar bons profissionais no mercado. Você tem N vezes onde eu encontro ótimos profissionais, mas que não podem se encaixar com uma vaga porque não falam o idioma. Então, isso é um grande alerta para que todos os profissionais de TI, se possível, busquem de alguma forma treinarem ou aprenderem um novo idioma e eu diria que inglês, nesse caso, é o principal. Em segundo lugar, é claro que cada uma das tecnologias que vão surgindo, as novidades que vão surgindo hoje em dia, nós temos um tempo maior, uma curva maior para conseguir formar profissionais, para conseguirem atender essa nova demanda que está surgindo e é muito rápido isso. Então, sempre cada uma das tecnologias novas vai ser um certo gargalo e aí é caso a caso. E em terceiro, um tema que sempre está em alta, sempre vai estar em alta na área de tecnologia e é um grande gargalo, são os soft skills, são as habilidades de relacionamento, de comunicação. Então, cada vez mais as empresas buscam um profissional de TI que consiga fazer uma boa interface com a área de negócio, consiga entender bem o que o negócio precisa, consiga se comunicar muito bem com o negócio para explicar para ele o que é possível e o que não é possível para conseguir fazer um bom projeto e conseguir entregar valor, conseguir entregar uma boa solução para o negócio.